O caso é sério que eu trago agora porque a vida do soldado César Augusto de 33 anos apenas foi interrompida. O corpo dele foi encontrado em uma área de mata aqui mesmo na grande São Paulo. Aí segundo a polícia e segundo também a família, o policial teria saído de casa para ir a uma festa, mas não retornou para casa. Cássio Zeman acompanha o velório e tem mais detalhes. Ô Cássio, a polícia já tem alguma linha de investigação aí? Alguma coisa já foi dita? O que você tem para passar para o Brasil? Olha Marquinhos, a polícia ainda segue investigando esse crime, mas a polícia já está trabalhando com as três hipóteses. Uma delas seria de execução, a outra de uma vítima de sequestro ou então de uma tentativa de assalto. Mas ainda pelas informações, pelos depoimentos que foram colhidos até agora, a polícia não conseguiu ainda traçar uma linha mais, podemos dizer, crucial de investigação. Por enquanto está trabalhando com essas três hipóteses e espera agora a partir ali de alguns materiais recolhidos no local do crime e também o depoimento de amigos e de pessoas que estavam nessa festa para conseguir traçar um plano principal e tentar chegar até os criminosos. Só para situar o pessoal, a gente está aqui em Ribeirão Pires, no cemitério municipal aqui da cidade, na região metropolitana de São Paulo, acompanhando o velório aqui do César Augusto de Souza, ele tem 33 anos. A gente conversou com alguns familiares, inclusive com o irmão dele, estão muito abalados, muito tristes com a notícia, né, que o corpo do policial foi encontrado, desde uma maneira bruta, Marcão, com um tiro no rosto. Eles prefiram não conversar, estão realmente muito emocionados, mas eles disseram que o César era um policial muito dedicado, que ele trabalhava já há 13 anos na polícia militar, ele realmente vivia isso, estava sempre ali defendendo a população, até inclusive ele disse que o irmão ganhou diversas medalhas, diversos prêmios como um policial exemplar, mas ele preferiu realmente manter o silêncio, porque eles estão muito abalados e preferem, esses últimos minutos, né, ficar ao lado do corpo do César Augusto. Daqui a pouquinho, Marcão, a partir das 10 da manhã vai acontecer um cortejo, que vai levar, né, o corpo do César e depois vai ser enterrado. Esse momento, então, vai acontecer a qualquer momento, tem muitas pessoas aqui, muitos familiares, amigos, vizinhos, todo mundo que admirava, gostava muito do César Augusto. Então, só por esse clima que a gente está vendo aqui, a gente realmente tem a certeza que ele era realmente uma pessoa e um policial muito adorado por toda a população. Mas, em relação ao crime, ele foi encontrado na manhã da segunda-feira, Marcão, com um tiro no rosto em uma área de mata, próximo ao córrego. Inclusive, a polícia disse que é uma região muito violenta, onde acontece tráfico de drogas e também desova de corpos. Então, provavelmente, o crime aconteceu em outro lugar e o corpo foi deixado nesse onde a polícia encontrou ele. Então, a polícia trabalha, Marcão, com diversas linhas para saber realmente o que de fato aconteceu. Mas, por enquanto, está trabalhando com essas três hipóteses que eu acabei de citar. A gente vai seguir aqui no velório, qualquer outra informação, a gente volta com você. Tá bom, meu querido Cássio. Obrigado mais uma vez pelas informações. Muito triste a polícia, né, Cássio? Precisa dar uma resposta, não só para a sociedade, mas para a corporação de uma maneira em geral. Canalhas não podem sair por aí matando policiais, não. Tem que ser o contrário. É a polícia que tem que matar canalhas, que tem que meter fogo em vagabundo. Não é vagabundo que tem que matar policial. Então, assim, a gente fica, na realidade, revoltado com isso, porque parece-me, pelas suas palavras e pela movimentação, era um policial querido, não só pela corporação, mas por amigos e familiares. Então, assim, a gente fica muito triste com tudo isso e a qualquer momento eu volto com você. Atenção, polícia de São Paulo, precisamos dar uma resposta urgentemente na mesma proporção. Para o canalho, os canalhas que fizeram isso com esse policial.